Carro Mendes, agora aqui no binário do Inírico, número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, quer trocar de carro, mas está sem dinheiro no bolso, então vem para a Melville Automóveis, porque aqui na Melville Automóveis tem parcelamento na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta, até para você, aqui na Melville Automóveis, este Renault Fluence, este é câmbio automático bancos em couro, o ano é 2013, está maravilhoso, vale a pena vir conferir, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha agora só a segunda oferta, Renault Sandero 1.6, este está no GNV, ele é completasso, o ano é 2013, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. É Melville Automóveis, no binário do Iririgo número 1000, com as melhores ofertas para você. Mais uma, Cobalt, este é um LTZ 1.4, ele é completo, 2012 é o ano, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda mensagem agora, e reserve a oferta na sua preferência. Para fechar, nós preparamos para você, aqui na Melville Automóveis, esta Meriva 1.8, é completa, 2006 é o ano, nesta você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Quer trocar de carro, mas está apertado, está sem dinheiro no bolso? Então, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, que tem as melhores ofertas, com parcelamento na nota promissória, esperando por você!